Caralho! Sai da minha merda! Caralho! Caralho, eu tô descendo! Caralho, meado! Que dojura! Tá na lixeira, mano! Caralho, tá na lixeira! Caralho, quase deu merda, mano! O lixo descendo! O lixo descendo! Que loucura! Sai, sai! Caralho! O lixo! Na quinta-feira, dia 16, o litoral do estado do Rio de Janeiro foi palco de uma impressionante e assustadora ressaca, que provocou a invasão das ruas de Itaipuassu, em Maricá. A força das ondas foi tão intensa que arrastou caçambas de lixo e gerou pânico entre os moradores e frequentadores da orla. As redes sociais foram inundadas com vídeos e imagens mostrando a água do mar invadindo vias públicas, transformando-as em verdadeiras cachoeiras e cobrindo o asfalto com areia. Aqui! Olha isso, gente! Uau, um ao vivo, hein! Ao vivo! O mar lavando tudo! Junte-se a nós para acompanhar os eventos mais recentes em todo o mundo. Vem para a praia, vem! Vem pegar o jacaré! Não consegui filmar não, mano! Parar! Vem em frente! É isso, mano! Corri, corri! Ah, viajou! Caralho! É isso, né! A Marinha do Brasil emitiu um alerta válido até sábado, prevendo ondas de até 3 metros. O corpo de bombeiros alertou sobre o risco de inundações, erosão e destruição de estruturas. Eles acabaram de varrer tudo, mano! Areia, teve areia! Aí, olha aí, ó! Aí, olha aí, ó! A comunidade de Itaipuassu se viu no centro de um fenômeno que, apesar de ser natural e cíclico, sempre traz consigo uma dose de surpresa e preocupação. A população local está em estado de alerta, esperando que as condições melhorem e que os danos sejam contidos. A resposta rápida e eficiente dos serviços de emergência é crucial para garantir a segurança e minimizar as perdas materiais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti